O incêndio na empresa CPA que fica entre a cidade de Sarandim e Marialva teve início agora pela manhã por volta das 9 horas. Lá dentro, muitas pessoas trabalhando, por esse motivo, a preocupação de vítimas. A preocupação maior era com os funcionários no local nesse turno. Dezenas deles estavam nas dependências da empresa e o risco de explosão era grande, tendo em vista que os tanques aonde armazena-se produtos inflamáveis estão todos cheios. As imagens colhidas por um morador da cidade mostram um momento crítico quando as chamas estavam altas. Imagens desoladoras e também preocupantes para aqueles que viam de longe. E nesse momento, os vagões da empresa sendo retirados para evitar explosões, até porque, nesses vagões, produtos inflamáveis que, com certeza, qualquer fagulha de fogo pode provocar uma explosão. E essa é uma preocupação do Corpo de Bombeiros e também da direção da empresa, que está agora, nesse momento, retirando, então, esses vagões aqui da CPA. A Polícia Militar e também Guarda Municipal estiveram presentes no local, dando apoio ao Corpo de Bombeiros e também Defesa Civil. A PME pediu apoio para estar isolando a área, pois tem substâncias inflamáveis na CPA e para a maior segurança da comunidade curiosa estar isolando o local. As pessoas mesmo com vocês aqui tentavam passar, inclusive, o que não pode, né? Exatamente. A gente está orientando o pessoal aí a não estar chegando próximo, pois há risco de explosão e os mesmos estão obedecendo a ordem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho